Olá, crianças! Hoje nós vamos estudar Geografia e nós vamos continuar nosso assunto da aula passada, falando de lugares públicos e de algumas regras de convivência para esses lugares. Também hoje vamos aprender sobre moradias. E o que será moradias? São os tipos de casa que as pessoas vivem. Vamos lá? Vocês já pararam para pensar sobre os vários tipos de casa que existem? E o que será morado? E o que será morado? E o que será morado? Nós acabamos de ver um videozinho muito interessante sobre essa casa. Vamos responder as questões. Na letra A, escreva o endereço dessa casa tão engraçada. Na letra B, pinte no poema o que não tinha na casa. Depois, copie no espaço abaixo. Peça a ajuda de um adulto e escreva no espaço abaixo algumas coisas que tem na sua casa. Muito bem. Muito bem. Agora, nós vamos ouvir um poema muito interessante. O palhaço Paçoca. Eu conheço um palhaço. Ele é um bom moço e mora lá na roça. Toda terça. Toda terça vai à cidade trabalhar na praça. Faz mágicas, palhaçada, tudo de graça. Não tira o chapéu da cabeça. Usa calça larga e engraçada. Alegra muitas pessoas e ama a criançada. Onde mora o Paçoca? Qual o dia da semana que ele vai à cidade? O que ele vai fazer na cidade? Vamos responder? Na atividade 3, leia novamente os poemas das atividades 1 e da atividade 2 e responda. Qual o local de convivência do poema A Casa? Qual o local de convivência do poema O Palhaço Paçoca? Estudando, todas as pessoas têm direito à moradia. As moradias podem ser construídas de várias formas e materiais. Na atividade 4, nós vamos ver aí que a Camila é uma menina de 6 anos que mora no quarto andar de um prédio de apartamentos. E sempre que chega da escola, ela precisa subir muitas escadas. Então, conheça melhor os diferentes tipos de moradia. Circule o desenho que ilustra a moradia de Camila. Agora, nós vamos conhecer mais alguns tipos de moradia. A Casa Térrea, que é uma moradia sem andares. O sobrado, que é uma moradia com andar acima do térreo. Os apartamentos, que ficam em prédios de vários andares, com uma ou mais moradias em cada andar. As palafitas. As palafitas são casas de madeiras construídas em áreas alagadas, geralmente às margens dos rios. Muito bem. Agora, marque um X no quadrinho que indica o tipo de moradia de Camila. É um sobrado? Um apartamento? Uma casa térrea ou uma palafita? Vamos estudar mais um pouco. Muitas moradias são construídas perto de escolas, praças, parques, mercados e outros espaços públicos. Sabemos que em cada espaço público precisamos obedecer as normas de convivência. No parque, por exemplo, ao brincar no escorregador, precisamos esperar que outra criança acabe de escorregar, não é mesmo? Agora, é com você. Observe os espaços públicos nos quadrados abaixo e escolha qual das regras abaixo pode ser usada em cada espaço de convivência. As regras são as seguintes. Ficar na fila para pagar, andar de bicicleta longe das pessoas, esperar a vez de falar. Vocês vão ver qual dessas regras que combinam com a praça, com a escola e com o mercado. Ok? Então, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com ela. Beijinhos! Obrigado.